Nesse vídeo nós vamos falar de quatro criptomoedas, quatro top criptomoedas que quando começaram a disparar, todo mundo começou a correr para poder comprar. Mas elas vieram muito baratas ali desde outubro, na verdade o segundo semestre de 2023 em outubro já era ali um ponto muito interessante para poder comprar essas criptomoedas ainda mais por conta do projeto, da demanda e da utilidade que elas oferecem. Depois que elas começaram a disparar, muita gente começou a correr ficando preocupada acreditando que não conseguiria tê-las na carteira. E agora eu vou te mostrar essas quatro criptomoedas, pontos bons de entrada por conta dessa correção que nós estamos vivenciando agora do Bitcoin que não é uma correção tão absurda, mas está dando muita margem para poder comprar essas criptomoedas e até mesmo outras com um bom desconto antes da grande próxima explosão que nós teremos agora, provavelmente se iniciando ali para o final do ano. A gente tem que acompanhar, mas já é ponto para quem quer acumular. E essas criptomoedas, para mim, eu acredito que ainda alcancem pelo menos mil por cento, dez vezes. Um patrimônio sair, por exemplo, de mil, se transformar em dez mil. Dez mil, cem mil, cem mil, um milhão. Ou seja, pode ser mais do que isso. Eu vou passar rapidamente na utilidade de cada uma para você que não as conhece, mas eu acredito que a maioria já conhece. O problema é que tinha perdido o ponto de entrada. E em alguns momentos ali, nós passamos por correções. E as pessoas querendo entrar, muita gente comprou ali na hora que ela estava subindo muito. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco elas voltam a subir. E aí a procura simplesmente começa a bombar. Muita gente querendo comprar e mais uma vez vai comprar em um pior momento, sendo que agora já tem margem de entrada. Veja que temos correções de 40% a 50% em criptomoedas, que vão dar uma margem muito boa. Lógico, quem comprou lá em outubro ainda permanece com lucro. Quem já pegou agora em março está com um pouquinho de prejuízo e talvez seja a hora de fazer preço médio. Então preste atenção nessas criptomoedas aqui, porque realmente eu, né? Eu tenho investido, continuo acumulando e estou comprando mais, porque eu acredito nesses projetos, na simetria e na demanda que elas vão ter. Então deixa o like aqui agora, se inscreva no canal, é muito importante para você ficar ligado em todas essas gemas que nós temos aqui. Durante essa semana nós vimos correções no mercado, no Bitcoin, nas altcoins, que sofreram bastante. Quedas aqui até interessantes. No dia de hoje está tendo um respiro, mas a gente ainda está com uma possibilidade de um pouco mais de queda. Então tem que ficar atento e acompanhar o movimento dessas criptomoedas que já estão dando ponto de entrada e ali uma melhor estratégia de DCA para você continuar acumulando. Olha só que interessante. Vamos começar a falar da Nier. A Nier, ela é um protocolo voltado para Cloud Computing e basicamente fez aí parceria com a NVIDIA e agora está liderando, né? Ela está no top 1 das criptomoedas de inteligência artificial por conta do protocolo. Para quem já veio acompanhando do ano passado para cá, viu que a Nier chegou a valer 1 dólar, ou seja, estava muito barata e basicamente tinha condições aqui de você adquirir 1 dólar. De lá para cá, ela explodiu. Vamos lá. Se a gente acompanhar agora o movimento que ela está fazendo no gráfico diário, basicamente ela está tocando aqui numa região já que é de suporte. Quando a gente analisa aqui o RSI, que é um indicador bem interessante para a gente analisar a sobrevenda, já é um ponto para quem está querendo já aproveitar. Quem queria comprar, esperando aquela correção, já que ela chegou aqui a valer 8 dólares no topo dela nesse semestre, teve uma correção. Muita gente não aproveitou, mas aqui também a gente teve problemas de conflitos mundiais. depois ela veio subindo de novo. E essa subida dela entregou mais uma vez 76%. E daqui de onde ela está, só para voltar nesse topo aqui, não digo no topo histórico dela, no anterior, eu digo nesse semestre, você estaria fazendo pelo menos 90%. Só que olha só, é um ponto de acumulação. E ela ainda pode vir a corrigir um pouco mais. Basicamente, esse aqui já é um ponto de entrada. Obviamente, se for caindo, você vai fazendo DCA. Então, olha só que interessante. Lembrando que nós estamos aqui em um período onde o Bitcoin está formando um triângulo, a gente ainda pode ver correções de Bitcoin até 60 mil, e ela pode até corrigir um pouco mais, mas não impede para começar já a fazer o DCA, que já é um ponto de entrada. Lembrando que a gente não sai entrando tudo de uma vez, porque pode simplesmente ter uma pequena correção. Mas daqui em diante, você já estaria fazendo uma boa compra, aproveitando para poder acumular um pouco mais de Nier. A segunda delas é a Chilink. A Chilink, também do ano passado para cá, saiu dos 6 dólares quando muita gente não queria, e chegou a alcançar aqui nesse ciclo já 22 dólares. Basicamente explodiu. E a Chilink, ela é um oráculo que agora também está liderando o setor de RWA, que é Real World Assets. Basicamente tokenização dos ativos do mundo real, que a Chilink está tendo várias atualizações de um protocolo chamado CCIP, onde vai fornecer informação e conexão até entre bancos. Já tem 10 bancos que já começaram um projeto piloto para fazer essa comunicação. Então, basicamente, esse protocolo aqui vai ser interoperável, fornecendo informação para todas as blockchains, se for o caso, até mesmo instituições bancárias. Não dá para dispensar a Chilink, que na minha concepção pode alcançar até mesmo, de repente, 300 dólares aí no pico do mercado. Veja bem, a Nier, eu já tinha feito um cálculo em torno de 50 dólares, mas já que ela está liderando o setor de A, eu acho que a Nier pode chegar até 70 dólares, tá? Só para poder te lembrar aqui. Detalhe, a Chilink ainda tem condições também, está dando uma ótima margem de entrada. Quando a gente analisa o gráfico diário da Chilink, que saiu daqui de baixo, teve uma explosão. É nesse momento aqui do ano passado até agora que muita gente ficou desesperada, acreditando que não conseguiria comprar a Chilink de novo, alcançando 256%. Corrigiu. Mais uma vez, suporte. Já tinha rompido aqui, tocou no suporte, tocou, tocou, tocou mais uma vez. E agora, mais uma vez no suporte. Ainda está chegando bem no ponto de maior sobrevenda no RSI. Mas, para quem já está pensando em fazer seu DCA e colocar algumas na carteira, por exemplo, se eu tenho 10 Chilink, imagina se ela acompanha aí o preço, explode, e ela chega a 300 dólares. Serão 3 mil dólares. É muito lucro, tá? Mas aqui, eu acho que dá para fazer 1.000% aí no ciclo de alta. Pode ir além. A gente ainda não sabe, mas tem condições, sim, de faturar uma boa grana. E olha só a Chilink, mais uma vez. O que acontece? Agora está custando aqui 14 dólares. Se ela alcançar os 22, você já estaria fazendo aqui 56%. Mas, pensando para longo prazo, é um ótimo ativo. Para quem não entende muito de criptomoedas, essas criptomoedas aqui, elas são utilitárias. Elas, de fato, têm um projeto por trás e a tendência é que elas se valorizem mesmo ao longo do tempo. Outra que estava esquecida. Falaram que tinha morrido. A blockchain se reestruturou. Ela atinge altas velocidades. Já colou perto do Ethereum em termos de capitalização de mercado. Tem muita coisa para acontecer dentro da Solana e é uma blockchain que acabou explodindo por conta de memecoin. Saiu de 8 dólares quando ninguém queria e, basicamente, explodiu no final do ano passado até agora. Solana, na minha concepção, pode alcançar 1.000 dólares ou mais. Lembre-se, quem tinha ela aqui nos 8 dólares, nos 10 dólares, chegou a fazer quase 1.000%, certo? Por quê? Porque, basicamente, ela já chegou a bater aqui, nesse ciclo agora, 200 dólares. 170 corrigiu. 200 dólares aqui. Ou seja, quem pegou lá nos 8 dólares, quando bateu 80 dólares, foi 1.000%. Quando bateu 160 dólares, foram 2.000% na Solana. Quem pegou nos 10 dólares, quando chegou a 100, foi 1.000. Quando chegou a 200, 2.000%. Ou seja, deu muito dinheiro. É óbvio que agora a Solana acaba diminuindo a simetria, mas é um ótimo projeto para você manter na sua carteira para poder pensar no longo prazo, inclusive. Quando a gente analisa a Solana, o gráfico da Solana, ela está no mesmo padrão, bem semelhante, né? Ela veio lá de trás, lá de outubro, ela estava custando 20 dólares, em outubro, 20 dólares. Nós falamos muito de Solana, até na época que ninguém queria o celular da Solana. Tem lives aqui, no início de 2023, no lançamento do celular, quando ela custava 8 dólares. E motivado pelo lançamento de várias memecoins, ela explodiu. Então, a Solana entregou uma baita de uma valorização aqui, quase 1.000% só de outubro do ano passado até agora, e agora corrigindo. Olha só, isso aqui já foi um topo, e acabou tocando nesse suporte aqui. Dá uma olhadinha no RSI, chegando quase naquele ponto de sobrevenda maravilhoso para poder ganhar dinheiro. As médias estão começando a apontar para baixo, a gente tem que acompanhar um momento no mercado, mas para começar a fazer as suas entradas e armar as suas posições, está num ótimo momento. inclusive para você continuar fazendo o seu DCA e fazer o seu preço médio, caso tenha comprado Solana nessa região aqui. Então, Solana é um ótimo ativo também, que está num ponto de entrada maravilhoso. E agora, Torchain. Torchain também estava esquecida, ninguém queria Torchain. Ela chegou, no ano passado, a custar 1 dólar. Nesse semestre, ela já chegou a 10 dólares, ou seja, já fizeram 1.000%. Alguém já fez 1.000%. Eu, inclusive, já venho falando dela. Tinha na carteira, aproveitei para poder surfar e agora continuo acumulando mais. Agora está custando 4 dólares. Quando a gente acompanha aqui no gráfico para ver esse ativo, que esse ativo, ele é um protocolo onde você consegue fazer troca, compra, venda. No caso ali, você vai trocar o seu Bitcoin por Ethereum nativo, Bitcoin e Ethereum nativo nesse protocolo. e é bem interessante porque você troca aquele Bitcoin que está na rede Bitcoin pelo Ethereum que está na rede Ethereum. Então, é um protocolo dentro da DeFi muito utilitário que tem grandes condições de explodir. Quando a gente analisa no ciclo anterior, ele já chegou a valer 18 dólares, mas pode ir muito além. Vamos lá. Outro detalhe aqui que eu acredito que essa moeda pode chegar, de repente, a 50 dólares. Agora, mais uma vez, ela chegou a explodir. Mais uma vez, está tocando nesse suporte aqui. Também já ultrapassou esse daqui e agora, mais uma vez, está na sobrevenda aqui dando uma margem de entrada para quem não conseguiu pegar aqui quando custava 1 dólar, chegou a bater 10 dólares e agora voltando para 4 dólares. Ou seja, tivemos aqui uma queda nesse ativo de, olha só, de 60%, o que dá uma margem boa para começar a acumular ou fazer DCA, no caso, ou preço médio. É um ativo muito interessante e utilitário. É um protocolo DeFi que, se você acompanhar no DeFi Lama, você vai ver que o TVL dele tem aumentado e nós veremos grandes valorizações nesse protocolo aqui. Então, está aqui a Rune da Torchain também como uma das top moedas aqui, top 4 criptomoedas que estão muito baratas com essa correção do Bitcoin dando margem porque, de repente, depois de agosto, setembro, de repente novembro, as criptos começam a explodir e essas criptos vão performar muito bem. Se você quiser encontrar essas criptomoedas e muitas outras, você pode surfar aqui na CoinEx, parceira do canal. O link para o seu cadastro fica bem aqui embaixo. Aqui tem várias moedas, inclusive, muita listagem de moedas novas, moedas meme, que, nesse caso aqui, a gente está falando de moedas super utilitárias com alta demanda que vão explodir. Qual dessas criptomoedas aqui você já tinha e qual dessas você está querendo acumular? Porque agora é uma grande oportunidade. Moedas, na verdade, que podem explodir muito. Lógico, não vai explodir como uma moeda meme. Ah, quero fazer 50 vezes. Acredito que não. Mas é moeda, é criptomoeda utilitária que vai ter uma alta demanda, uma capitalização de mercado alto trazendo boas valorizações. Então, dentro dos ativos de risco, a gente tem menor risco em ativos que têm ali uma alta demanda, são utilitários e provavelmente vão surfar o hype de alguma narrativa que, no caso, nós temos aqui inteligência artificial, RWA, temos uma blockchain de alta velocidade de performance e ainda por cima um utilitário, um protocolo utilitário dentro de uma DeFi. Bom, comenta aqui o que você está achando dessas criptomoedas e qual você também está acumulando para poder trazer aqui no canal. Olha só, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante. No dia 9 de julho eu vou fazer um aulão aqui, eu vou deixar bem aqui embaixo o link para você participar da comunidade onde eu vou colocar as informações. Então, dia 9, dia 10 de julho vai ter um aulão aqui e a abertura das vagas da EFPR. Te espero no próximo vídeo. Um abraço.